Vamos agora as informações da Expo Inter 2018. Mais eficiente, mais lucrativo. Ovos Mantiqueira, para a família inteira. Ovo é Mantiqueira. Simers, 40 anos. Próximo para você ir cada vez mais longe. Invista no agronegócio sustentável com o BRDE ao seu lado. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Venha conhecer o novo stand da Chevrolet na Expo Inter e surpreenda-se. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Apoio, Senar RS, a escola da família rural. Realização, TV Pampa e 41ª Expo Inter. Nossa gente, nossa força. E quem vai nos atualizar sobre os destaques da Expo Inter é o repórter Wilson Rosa, que está em esteio no Parque de Exposições Assis Brasil. Boa noite, Wilson. Como é que foi o dia hoje na Expo Inter? Boa noite, Vera. Olha, aqui no Parque de Exposições voltou a chover. Foi um dia com muita chuva, né? E atrapalhou um pouco aí a movimentação do público. Mas continua aí uma grande expectativa de uma grande feira. E esse dia de sexta-feira foi marcado pelo desfile dos animais campeões aqui da Expo Inter. Foram 126 exemplares de raça. Vamos conferir o desfile. Nesta sexta, os animais campeões nos concursos de raças da 41ª Expo Inter desfilaram pela pista central do Parque Assis Brasil. Foram 126, todos ostentando seus títulos e acompanhados dos criadores. Um momento especial para quem dedica tempo e muito trabalho nas cabanhas pelo Estado. Porque às vezes você leva dois a três anos para fazer um animal grande campeão. Você vem um ano, às vezes não dá. Como se diz o ditado, raspa na trave. Ah, não deu. E aí esse ano tudo deu certo, a gente trabalhou direitinho. Fechamos com chave de ouro. E um trabalho desse, Tchê, é algo que se aprende ou está na veia? Ah, está na veia. Tu tem que ter amor, tem que estar no coração. Se não estiver no coração, não vai. O clima não era o mais agradável. O desfile foi abaixo de chuva. Passaram primeiro os bichos menores. Olha ali as ovelhas fazendo fila para entrar. Depois, os bovinos, de corte, mistos e os ebus. No final vieram os cavalos, puxados pelos grandes vencedores do freio de ouro. Um espetáculo à parte dentro do evento. E os pôneis fecharam o desfile. O desfile dos grandes campeões é marcante para esta edição da Expo Inter. Isso porque a comercialização de animais pode voltar a crescer, depois de dois anos em queda. Para isso acontecer, a grande aposta é na qualidade das raças. Até o meio-dia de sexta-feira, os números oficiais contabilizaram R$ 8.723.000,00 em negociações de animais. O último final de semana será definitivo para a meta de superar o ano passado. Em 2017, no total, foram quase R$ 11.000.000,00. A genética avança como avança o parque, como avança as máquinas. A genética não para. A cada ano nós temos qualidade melhor, em consequência do que nós podemos assistir desfiles como esse de hoje. Um desfile prejudicado pela chuva, mas demonstrando toda a pujança do nosso plantel de animais. E olha, a Expo Inter também é tecnologia, viu Vera? Com o auxílio do celular e do GPS, os produtores podem controlar tudo o que acontece na propriedade rural. O que reduz os custos e aumenta a produtividade. Pois as startups criaram aí softwares que gerenciam a produção rural. E o consumidor pode rastrear a origem da carne e do vinho comprado no mercado. O estande do Salão do Empreendedor é um dos destaques da Expo Inter. Organizado pelo Sebrae, o espaço tem atrações interativas envolvendo a cadeia produtiva da carne, do vinho e da soja. A ideia é mostrar ao consumidor todo o processo de produção, do campo até a mesa. Não é suficiente a gente melhorar a produtividade e a qualidade dos produtos dentro da propriedade. Por isso que nós estamos chamando esse projeto aqui, o que a gente chama do campo à mesa. Quer dizer, um produto bem elaborado no campo, ele precisa ser muito bem cuidado na hora da transformação na indústria. E naturalmente bem cuidado e apresentado na hora de chegar ao consumidor final. No espaço do vinho gaúcho estão presentes 30 empresas produtoras do Rio Grande do Sul. O objetivo aqui é divulgar as regiões de origem das vinícolas, que são respeitadas no mercado mundial. Especialmente o espumante do Rio Grande do Sul é um dos produtores de espumante mais admirados do mundo, pode-se dizer assim. O espumante gaúcho compete com qualquer espumante de qualquer lugar da região do mundo. Na Arena Inovação, empreendedores de 15 startups apresentam os aplicativos desenvolvidos por eles, que gerenciam a produção rural. Rafael criou uma plataforma que reduz os riscos de um pomar, com o monitoramento inclusive das formigas. Ele consegue fazer correções, inclusive não só para controle de formiga, mas para outros tipos de ocorrências. Por exemplo, se ele tem lá ocorrência, por exemplo, uma incidência de galhos quebrados num talhão, ele começa a avaliar o porquê. E aí ele vai tomar uma medida de fazer um quebra-vento ou trabalhar alguma medida que diminua esse impacto. As startups são ligadas ao programa Agrotec, que será lançado na Expo Inter pelo Sebrae. Ok, velha, e amanhã a gente volta com o programa Expo Inter é Pampa, com a apresentação do Paulo Sérgio Pinto. Até lá! Até lá e obrigado, Wilson. Lembrando, este é o último final de semana da Expo Inter. E a TV Pampa segue acompanhando os principais destaques desta 41ª edição. Fique ligado! TV Pampa na Expo Inter. Oferecimento Biscoito Zezé. Carinho que vem de família há 50 anos. Estara, evolução constante. Alimentos Castro, sabor irresistível. Experimente. ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Genética de Frangos de Corte Ross. Mais carne, mais eficiente, mais lucrativo. Ovos Mantiqueira. Para a família inteira, ovo é mantiqueira. Simmers, 40 anos. Próximo para você ir cada vez mais longe. Invista no agronegócio sustentável com o BRDE ao seu lado. Cotrijal. Todos juntos, somos fortes. Venha conhecer o novo estande da Chevrolet na Expo Inter e surpreenda-se. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Apoio. Senar RS. A escola da família rural. Realização. TV Pampa e 41ª Expo Inter. Nossa gente, nossa força.